Estava indo devolver o carro agora mesmo. É, foi só um bocadinho. Não viu essa, delegado? Claro que eu ouvi, né? Não sou surdo, lesbo. Mesmo não. A senhorita, que é dona de uma boate, e a senhorita, que além de contadora da mesma boate, também trabalha num sebo decente, viraram larápias. Ah, que palavra difícil. É óbvio que por trás dessa história é algo muito maior. Eu quero saber por que roubaram o carro. Criatura, adorável. Porque estávamos com pressa. Chegamos ao ponto. Pressa pra fazer o quê? Por acaso, vocês estavam atrás de alguém?